Alô, você! Fala, galera! Bem, a gente tá aqui no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre rotina, né? Eu já tinha feito um vídeo essa semana sobre rotina, mas hoje vai ser rotina na prática. Eu vi que muitos de vocês que têm acompanhado, acompanharam a primeira temporada da Mansão Focon, né? Eu sei que no início muita gente não entendeu, as pessoas não conseguiram compreender, na verdade, a filosofia de bons projetos, as pessoas não entendem o primeiro plano, né? Então... E a gente tem que estar preparado acostumado com as regras de Schopenhauer, né? Primeiro a galera debocha, depois a galera critica veementemente, depois a galera fala que você é um sucesso irremediável, mesmo que eles não gostem de você. O que nós dizemos com o Projeto da Mansão? O Projeto da Mansão tá terminando dia 18, a primeira temporada, a segunda temporada vai ser em janeiro, aí eu vou dar as regras lá em janeiro, tá terminando agora 18 de dezembro. Nós tivemos oito participantes, cada Brasil inteiro. E a gente trouxe eles, alguns já estavam num nível de 0 a 10, assim, de estudo que a gente selecionou. Tinha uma galera no nível 3, tinha uma galera no nível 1, tinha uma galera no nível 5, sabe? Não tinha ninguém, eu fiz questão de não trazer ninguém que tava estudando há muito tempo, já tinha passado em vários concursos. Essa não era a ideia, a ideia era trazer a galera que tinha uma carência, que é a maioria de vocês, e criar a rotina neles. E eu fui fazendo por fases, né? E dois meses e pouco depois, cara, é de... Você dá orgulho, tá? Você vê que a meninada segurou três meses aqui, dois meses e pouco, né? Pra completar três meses. As regras são rígidas na casa. Muita gente conhece o canal da Mansão Falcão Falcão e vê as premiações que eu dou pra eles, né? Eu costumo dizer que é a velha frase do só viagem de cachaça que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu caio, né? Eles estudam de segunda a sexta quatro horas por dia, que já não é fácil, galera, tá? Só que eles têm muita tarefa, entre os quais a mansão é gigante, são oito pessoas, então eles têm que se realizar todos os dias pra limpar a mansão. Você tem uma noção? Eu não deixo entrar nem de sapato chinelo da mansão. Então, tem que manter tudo organizado, eles têm que produzir conteúdo pra internet, senão qual é a finalidade deles virem pra cá se eles não mostrarem pra vocês como é chegar aqui sem saber estudar, como é não ter rotina e como é efetivamente melhorar. Então eles têm que produzir conteúdo. Então parte do trabalho deles é produzir conteúdo, produzir conteúdo pro YouTube, produzir conteúdo pro Instagram, mas isso não quer dizer que eles têm um dia inteiro produzir conteúdo. Eles têm os horários corretos, essa é a regra da rotina. Quando eles chegaram, eu coloquei eles pra estudar quatro horas por dia na par da tarde, eu coloquei logo o pior horário, galera. Foi de 16 em diante, tá? Dava 16, 17, 18, 19, 20, 21, de 16 a 21. Levanto, o que você colocou nesse horário estranho? Porque propositalmente eu já trouxe eles pra botar num horário diferente, entendeu? Cada um tinha uma rotina de hora de acordar, hora de dormir, esse horário é um horário meio que neutro, mas nem um horário muito bom não. Aí beleza, eles ficaram várias semanas ali, três horas, quatro semanas naquele horário. E aí eles tinham uma rotina, tinham que acordar cedo, né? Eu trouxe um nutricionista, eu trouxe um pessoal que montou os treinos deles, tem uma academia que eles frequentam que é perto da mansão. Então eles tinham que acordar bem cedinho, fazer um cardio, que é o aeróbico, fazer, eles têm que ir na academia, eles têm que ter todo o trabalho, o trabalho deles consome em média durante um dia umas seis horas, tá? Isso é o trabalho. E eles ainda têm que estudar quatro horas de horário obrigatório e ainda tem o estudo facultativo que eles têm simulado semanal e eles têm ranking. Então se eles forem muito mal no ranking, eles acabam se arrebentando no ranking das notas. Então, obviamente, fora o horário que eles têm para estudar, eles acabam tendo que estudar no horário extra. Depois eu passei o horário para a parte da manhã, aí o jogo começou a melhorar, porque mesmo quando estava na parte da tarde, eu deixei eles estudando alguns dias, depois eu fui e subitamente tirei o celular deles. Aí isso mesmo, eu botei uma caixinha e eles colocam o celular dentro da caixinha. Aí isso com uma segunda semana já de estudo. Então eu tirei o que eles não tinham, o que estava tirando a atenção deles. Cara, a galera ficou quase maluca quatro horas sem celular nos primeiros dias. E eles foram se acostumando e o estudo foi rendendo. Depois eu passei para a parte da manhã os estudos, aí seriam de oito até meio-dia. Estudo obrigatório em Lembrando. E isso conta com videoaula que eles vão assistir, eles estão com o curso do Alphacom, que são mais, eles estão assistindo dentro do quarto deles, é só acompanhar na mansão Alphacom, tá bem bacana. Aí eles têm as revisões, eu e o Lustosa fizemos planos de estudo um para um, depois eles foram adaptando e melhorando. E quando nós passamos o estudo para a parte da manhã, eu dei um cronômetro para cada um. aí o negócio engrossou, porque eles ficam dentro quatro horas dentro do quarto e ficavam meio voando. Aí o que eu fiz? Eu comecei a apertar o nível de atenção, tirei o celular e botei o cronômetro. A terceira fase foi eu liberá-los para eles escolherem o horário que eles queriam estudar. Aí, galera, a gente foi descobrindo todo mundo, né? Ou seja, tem aluno invertido, a Emily, por exemplo, gosta de estudar à noite, tem aluno que rende mais de manhã, tem aluno que rende mais à tarde, que nada mais do que o perfil de vocês. Todos que vieram para cá, ninguém tinha condição financeira, ninguém nunca tinha andado de avião, para você ter uma noção. São de famílias simples e querem batalhar como vocês. E o meu trabalho aqui foi fazer a cabeça deles ter esse sentido. Aí, óbvio, né, galera? De segunda a sexta, eles ralam, estudam e trabalham ali na mansão. Vão para a academia, acordam seu. No sábado, são quatro horas obrigatórias de exercícios, duas de manhã e duas à tarde. E aí, toda vez que eles batem duas, três semanas de desempenho, já estão estressados, estudando muito, uma rotina muito, muito cansativa. E aí, eu dei umas festinhas, foram duas festinhas que eu dei para eles, uma no sábado, uma na sexta-noite, e avisei, ó, vocês vão fazer a festa, mas no outro dia, vocês têm folga na parte da manhã, mas na parte da tarde, já tem que estudar. O mundo real funciona assim. E a verdade, no mundo real, ninguém trabalha comprimido o tempo todo, você tem que ter um X de descompressão. Você às vezes trabalha, você estuda duas, três, quatro, cinco semanas, batendo meta, cumprindo seus horários, pode ser uma hora, duas horas, três horas. Galera, duas horas de estudo sem falhar todo dia, já está de ótimo tamanho. Duas horas e meia, nossa, três horas está perfeito, então, eles estão sendo confinados por quatro horas, isso nas quatro horas obrigatórias. agora você imagina as facultativas que tem garotos igual o David e o Emanuel, que eu sei que eles agarram na facultativa, tanto que eles são sempre os primeiros do simulado, eles tiraram duas vezes, eu acho que o primeiro no simulado, se revezaram ali, primeiro e segundo colocado no simulado, por conta da dedicação, mas todos eles estão se dedicando, lembrando que as notas de um para o outro ali é muito curto o espaço, né? Então, se eles forem fazer a mesma prova no meio da multidão, eles classificariam facilmente na frente e estariam nas vagas. Então, esses três meses que eles passaram aqui foi só a pontinha da montanha, galera, eles vão ter que continuar, eles vão ter que continuar por eles a aprimorar o estudo, por eles a não perder a rotina, por eles a fazer vários concursos públicos, por eles a aprender a cair e levantar, por eles a aprender que nada vem de graça. E, nesse final, a gente vai ter a segunda temporada, em janeiro. Eu queria, antes mesmo que eu estou gravando esse vídeo, dia 29 de novembro, ainda falta basicamente 20 dias para eles ficarem aqui, agradecer os meninos porque ninguém enrolau a corda, ninguém voltou com respeito, todo mundo cumpriu tudo o que tinha que fazer, mesmo que eles estavam extremamente cansados, eles tiveram que passar pelo cribo da internet, muitos de vocês criticaram eles sem entender o que estava acontecendo, muitos falaram mal, mas queria estar no lugar deles, muitos não teriam a coragem de fazer o que eles fizeram, muitos preferem bater, criticar, falar, do que efetivamente executar e fazer algo que faça a diferença na própria vida e no futuro na vida das pessoas que você ama, e eles fizeram. Muitos deles, a Luma deixou o filho em casa para vir nesse desafio, a Emely, que é muito novinha, tem menos de 20 anos, a gente não está fora da mãe, é claro, todo mundo ali se dedicou a um ponto muito forte, espero que você faça isso. Então, nesse vídeo aí, a gente falou sobre rotina e a rotina deles é a prova, então vamos dar um pulinho lá na mansão e o Falcão se inscrever no canal, é só colocar mansão e o Falcão se inscreve no canal lá, está muito maneiro, galera, vale cada minuto, vale você acompanhar, obviamente, olha os episódios que foram bons para vocês, a Tati, que a minha esposa gravou um episódio com a gente lá, dando vários conselhos, pô, é um episódio que, se você assistir, vai ser vários conselhos para a sua vida, ela dá conselho para eles e eu acabo pegando para mim os conselhos, então vai ser muito bacana essa jornada aí, tá? E tamo junto, tem muita novidade no canal do Falcão também, do YouTube, estou lá voltando a dar aula, a galera que gosta do direito penal, primeiro eu vou matar direito penal, depois eu vou matar direito administrativo, respeita que o tio daqui a pouco está chegando uns 50, mas tamo junto, tá galera? se inscreve no canal, dá um curto de dia, deixa seu comentário, deixa seu comentário que eu vou lendo e vou gerar através desse comentário útil, o Evandro responde, eu vou responder suas dúvidas aqui, alô você?